Eu sou a Nalva Peterson e esse é mais um vídeo da série O Sonho americano. Eu estou aqui no Grande Cânion, no estado do Arizona. A sétima maravilha do mundo realmente é de tirar o fôlego. Realmente não tem palavras para descifrar o quanto é lindo tudo isso. É um dos lugares mais visitados dos Estados Unidos. Mais de 6 milhões de pessoas anualmente visitam esse parque. E realmente se você olhar adiante aqui é a coisa mais linda. Parece uma cidade construída. O nosso arquiteto, o nosso criador realmente caprichou. É tudo muito lindo, é perfeito aqui. E se você quer visitar esse parque, para entrar aqui, você paga 35 dólares. Se você quer um tour de helicóptero, começa com 170, mas as taxas vão para aproximadamente 212. É o que eu vou fazer amanhã. Mas realmente é digno, é muito lindo. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e os ferramentos anunciam as obras das suas mãos. Mas realmente aqui é algo lindo. Se você quer vir para os Estados Unidos, dê uma passada aqui. Realmente vale a pena. É muito lindo. E hoje especialmente está um dia maravilhoso. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais, ter algumas dicas da cultura americana, inscreva-se no meu canal. Eu também tenho uma série de vídeos motivacionais, vídeos bíblicos. Inscreva-se no meu canal, dê um like, compartilhe. E observe mais um pouco. Tudo isso aqui é lindo. É perfeito. Mais de 400 quilômetros de extensão. Há muito o que se fazer aqui. E não só caminhadas em volta também. Há o rio que passa. O rio colorado que passa por aqui. E há caiaques. Você pode fazer hike. Realmente tem muito o que fazer aqui. Só precisa de energia e muita água. Porque é que, gente, nós estamos no verão aqui. Mas está um dia maravilhoso. E aí Legenda Adriana Zanotto